A gente está dentro do centenário, no coração do centenário. E aqui o nosso servidor meia está no coração dando lágrimas. Quem sabe aqui não pode ser a sede de muitas empresas, dos nossos alunos. Quem sabe aqui não pode ser o início de muitas ideias. Eu me lembro que tinha uma frase ali no muro da nossa entrada, que começa aqui, pode mudar o mundo. Essa frase vai voltar para cá. Porque aqui ela tem casa, aqui ela tem prática. Esse é um espaço dedicado à inovação, à conexão e também à gestão. Então nós temos aqui um laboratório de criatividade para ter ideias, para desenvolver modelos de negócio. Nós temos um co-working para abrigar empresas, startups. Inclusive tem uma aqui já fundada dentro do Unilabras. E também recebemos problemas de empresas, desafios, para que a gente possa ajudar elas a desenvolver soluções com os nossos alunos. Aqui no Maker e no co-working. E como um quarto espaço nós temos estúdios, que permitem a produção de podcasts, de vídeos, de videoconferências, de eventos. Então esse espaço é dedicado não somente a estudantes, professores, como também pessoas da comunidade, como empresas, como o poder público, outras instituições. Ele é um pedacinho do nosso ecossistema de inovação aqui de Lavras. Porque inovação a gente não faz sozinho, tem que ser junto com as outras pessoas. As ideias têm que ser variadas, a gente precisa estar aberto para inovar. Hoje nós temos que buscar realmente a inovação, uma meta. Só assim a gente consegue melhorar aí os espaços e os atores todos que vão poder usar esse espaço, vão aprender também a inovar mais com as noções de gestão eficiente. Esse espaço aqui é um espaço que conecta empresas, alunos, professores, problemas reais. Os sonhos chegam até aqui, as ideias e as coisas começam a acontecer. A gente acredita que é de altíssimo impacto, tanto na formação dos nossos alunos, quanto na nossa vida acadêmica. Mas a grande ideia é que as empresas venham aqui para dentro desse espaço para que a gente possa trabalhar de maneira conectada com o mercado. Assim nossos alunos ultrapassam toda uma formação técnica e aprendem habilidades para a vida com problemas que passam a ser relevantes na vida profissional deles. Daqui eles saem para o mercado, vão voar, levam a sua impressão digital para esse mercado, junto com toda a nossa marca do Unilavras. É dia de festa, a gente está extremamente feliz com toda essa possibilidade que se apresenta. Daqui para frente, portas abertas, a gente quer todo mundo aqui dentro desse espaço. Essa parceria, ela tende a somar pelos dois lados. A gente, como alma ali, executando ações, trazendo empresas para cá, formando alunos aqui dentro da instituição. E a Unilavras proporcionando ali o corpo disso tudo, o espaço, as ferramentas e principalmente estudantes, participantes ali dessas ações para que a gente possa, de fato, levar inovação para o nosso ecossistema. Porque quando a gente está, quando eu estava aqui na Unilavras como estudante, a gente vê que existe, não só aqui, mas em outras universidades, uma barreira muito grande com as empresas. E a gente precisa se inserir no mercado de trabalho como trabalhadores, mas a gente vê essa barreira realmente. Eu acho que essa abertura para novas empresas estarem aqui dentro, inseridas nesse ecossistema de inovação, primeiro, gera uma formação mais adequada, ou seja, a gente vai formar pessoas para as necessidades reais que a gente tem no nosso ecossistema. E também a gente gera uma maior empregabilidade, um maior capital intelectual criativo, inovador. Então, acho que isso agrega para ambos os lados. A importância da gente fazer isso é que a gente manifesta espaços onde as pessoas buscam pessoas que pensam de forma igual. Se a gente pensa em inovação, se a gente pensa em criatividade, eu já sei onde eu vou buscar, é lá no Unilavras, é lá no 506. Então, manifestar isso fisicamente é muito importante, para agregar as pessoas, para que a gente possa aprender junto, possa ensinar muito aqui dentro, e inventar muita coisa, que é isso que é divertido, isso que é gostoso dentro de um centro de inovação. Aqui a gente consegue trazer ideia para o papel e do papel para a realidade. Ficou muito bacana, um espaço muito lindo para incentivar os alunos a virem, fazer as suas empresas, outras pessoas da cidade também. Então, vai ser uma proposta muito bacana agora para o Unilavras. Lavras.tv A sua TV na internet.